Quando é melhor deixar pra lá? Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1730. Neste episódio eu estou tentando fazer a subida de suíte do quarteir lateral, proveniente de um drop-in de suíte. Eu já havia feito isso antes, com aquele Skate de Inverte, aquele shape da Anti-Hero, 9 polegadas, com aquelas rodas da música Pro Model Roger 58mm. Aquele Skate corre menos do que esse. Agora eu estou usando o Skate, o shape da Cisco, 8.6 polegadas, e rodas da Bones ATF 56mm. E por causa dos rolamentos e por causa das rodas, esse Skate corre muito mais do que o outro. A diferença é enorme. Então, o próprio drop-in de suíte, aqui já foi bem mais difícil do que com aquele outro Skate. Skate, mas o problema é que, como ele pega muita velocidade, então ele sobe muito alto no quarteir ali do lado. E aqui nós temos essa dificuldade porque eu estou de suíte. Além disso, como a curva é muito rápida aí, eu acabo subindo o quarteir mal posicionado. Não dá tempo de posicionar o corpo corretamente, porque você acaba, às vezes, entrando de maneira inclinada. E eu achei melhor deixar para lá, porque o retorno de Enoli estava perigoso ali, porque o meu posicionamento estava errado e eu estava subindo muito alto. Eu já havia sofrido um acidente semelhante a esse, o acidente relativo à descida de Enoli. Eu apresentei isso no episódio 1602, 1602. Assista lá. Então, eu não quis repetir aqui o problema. A minha preocupação era no retorno de Enoli me desequilibrar e poderia acabar caindo, indo com o corpo para frente na hora de retornar de Enoli e bater o queixo no quarteir, bater o rosto no quarteir. Então, eu achei melhor deixar para lá. Essa linha eu já havia feito antes, então, eu já cumpri a missão de efetuar essa linha. Eu só não vou efetuar essa linha usando este skate, porque ele está subindo muito. O espaço aí é muito confinado, então, tudo fica muito mais difícil. Se houvesse mais espaço aí disponível, aí, então, seria, talvez fosse possível. Mas, também, olhando as imagens, eu percebi que, pela velocidade com a qual eu subi esse quarteir, antes de abortar a missão, nas diversas tentativas, eu percebi que, com aquela velocidade, talvez corresse o risco de eu bater as rodas no copim. E aí, então, poderia também ser um perigo aí de um acidente. Então, realmente, não vale a pena correr o risco. Esta é uma missão que eu vou ter que deixar para lá. Este skate realmente é muito difícil. Ah, e tem mais um detalhe também que eu não mencionei. Este skate tem um entre-eixos muito estreito. Apesar de ser um shape de 8.6 polegadas, o seu entre-eixos é exatamente o mesmo de um shape de 8 polegadas. Então, o tail e o nose são compridos. Então, o entre-eixos estreito também acaba atrapalhando bastante. Aquele outro skate do shape da Andrew Hero, 9 polegadas, tem um entre-eixos bem maior do que esse. Então, aquilo também acaba ajudando. Mas, há certos momentos em que você precisa de um skate que corre menos. Até mais, minha gente. Tchau.